Fala, galera! Estou aqui com esse cara, Edu, do canal BRKS Edu. Está aqui na Abadá de Bagdá, em São Paulo. Pra quê, Edu? Curtir. Curtir e jogar o pré-release de Teros. Obviamente esse vídeo vai estar saindo depois no canal. Mas a gente está aqui bem no dia do pré-release de Teros A Lei da Morte. E aí eu convidei o Edu pra gravar um vídeo comigo. Edu, que é o cara dos games, um dos maiores canais brasileiros. Mais de 8 milhões de visualizações de inscritos. E hoje ele está numa hype de Magic. Pegando a nostalgia do Magic do passado. Demais. Você que joga desde o quê? Joguei em... a gente teve esse papo já, mas deixa eu ver. Era em 95? Não lembro se era em 94 ou 95 ou 96. Aí depois Ravnica, que acho que é em 2003 ou 2004. Isso, isso. É. E aí, voltando agora, está ajudando bastante a BTG Arena, produzindo bastante conteúdo. O que eu acho muito legal, o que me deixa muito feliz, ver um produto do tamanho do Edu, produzindo conteúdo sobre o nosso joguinho. Que a gente sabe o contençoado pra galera conseguir, né? Raipar, se envolver. E o que eu tenho percebido bastante que o Edu tem trazido muito unboxing pro canal dele. Cara, você fez um unboxing lá do Secret Lair, que eu achei fenomenal. Que dificuldade gravar aquilo, porque eu estou pegando a manha de gravar conteúdo, porque o card, o zoom é muito difícil de dar no card. Porque o card é pequenininho, eu estou acostumado a eu aparecer em câmera, a câmera normalmente tem todo o lance de dar foco no rosto. E tem card que brilha, card que não... Nossa, eu estou sofrendo ainda, mas obrigado que você achou que ficou legal. Não, eu achei maravilhoso, e até porque o produto é maravilhoso. A gente aqui no Brasil ficou muito triste, porque não teve envio pra cá. Eu soube, não teve envio pra cá, e além disso, pra certos países o frete estava bem inviável. Devia estar mais caro do que o próprio produto, que não estava tão caro assim, né? Estava bem legal, mas enfim. Teve o unboxing do Secret Lair, já fez unboxing de Booster Box também já, né? Está bem hypado, e por isso eu convidei o Edu pra gente fazer o unboxing desse bundle maravilhoso de Teros. Que ainda nem foi lançado, então aqui ó, você está abrindo. Uma das primeiras pessoas no mundo a abrir um bundle de Teros. E, obviamente, como eu falei, eu gosto de um desafio, né? A gente vai abrir esse bundle, a gente vai mostrar pro pessoal o que vem aqui dentro, pro pessoal entender que produto é esse. Vamos dividir os boosters que tem, metade pra cada um, e vamos bater uma batalha de boosters. O que consiste a batalha de boosters? É um selado? Não. Então, a gente abre os boosters e quem abrir a carta com o maior custo de mana convertido ganha aquela batalha. E aí no final a gente conta quem ganhou mais batalhas, aí a gente vai fazer um segredo, vai fazer uma apagação de prenda aí no final que vocês vão ver, que vai envolver sorteio. E é sorteio muito legal. Então vamos nessa? Vamos nessa. Eu estou... Eu não sei... Como você costuma abrir? Você pega uma faca... Eu tenho um estilete, eu passo assim, né? Já passa assim, né? Porque o Andy do Alphainvestments, eu assisto muito o canal dele de unboxing, ele sempre faz assim e é uma boa ideia. E é fácil, né? Mas... A gente não tem estilete, mas acho que dá pra... Isso. A gente dá pra identificar. Quem conseguir rasgar o primeiro pedaço... Já começa com um ponto. Opa, olha aí, ó. Que isso. Esperança, esperança. Deixa eu continuar então. Você já abriu algum bundle antes, não? Bundle não. Booster Box. Já conhecia o bundle, não? Eu sei que tem 10 boosters e alguns extras, mas eu confesso que eu não conheço tanto o produto. Esse particularmente é um dos produtos mais legais que eu curto de Magic. Porque ele é um produto que ele é voltado pra todos os tipos de público, né? Aqui a gente tem a capinha que protege, mas se a gente abrir aqui... Eu percebo que tem alguma coisa dentro. É, normalmente eu não abro, mas eu vou abrir pra mostrar pra vocês aqui. Que é isso aqui, ó. Um super poster, né? Meio que em landscape. Bem bonito. Tem isso aqui que é novo, eu acho. Não sei se vinha isso aqui antigamente, mas enfim. Tem um papelzinho. Assim, um dos pontos negativos pra gente no Brasil é que o bundle, ele hoje, ele vem só em inglês. Entendi. Só pra galera entender, porque tem muita gente que só curte comprar cartas em português e tal. Ou até mesmo pra galera que tá começando, as pessoas mais novas. Nem todo mundo fala inglês. Exatamente. Então, infelizmente, esse só vem em inglês. E o que que vem nele? Vem essa caixinha aqui que serve como base. Você sabe pra que serve essa caixinha? Pra guardar cards. Não cabe card. Não cabe. Não cabe. É, sei lá, colocar contadores, coisas do tipo. Isso, exatamente. De repente alguns cards extras. Eu uso muito pra guardar isso aqui, ó. Aproveitando que a gente tem uns dadinhos aqui do lado, ó. É maravilhoso. Ele caberia o seu sideboard aqui? Eu acho que não. Ou ainda assim não cabe? É, porque pra botar carta aqui é meio ruim. Mas é um banjo só pra guardar dadinho, pra guardar coisas relacionadas, né? Tipo, às vezes muita gente usa marcador com aquelas pedrinhas cristalinas, sabe? Enfim. Mas é isso. É uma caixinha. E é aqui que tá o grande chânia. Faça as honras, faça as honras. É bonito, não? Porque tem... O Booster Box é papelzinho, só que é... É, eu usei muito tempo isso até como cenário do canal no começo. É bacana. Eu botava uns bundles empilhadinhos assim com as artes. Eu acho lindo, né? Eu colecionei por muito tempo os bundles. Vamos lá. E agora o que que a gente tem aqui dentro, né? Além dos 10 Boosters que a gente vai dividir pra cada um. Lembrando, 10 Boosters da coleção, né? Quero usar a Lei da Morte, que é a nova coleção. Eu já vi que tem coisa que eu não sabia que vem. Bom, isso aqui é aquela propagandazinha e também explicação. Isso. Atacante, defensor, planeswalker e lealdade. É, como esse é um produto voltado pra vários, todos os tipos de jogador, então eles botam isso aqui que é pro jogador iniciante. Aí os jogadores iniciantes tem... O primeiro contato com o jogo é um bundle, porque um bundle é um produto bonitinho, né? Chama atenção. Então aí dá uma ajuda, né? Claro. Pra começar. Além dos Boosters, nós temos também... O que que é isso aqui? Bom, temos terrenos aqui? É só terreno aqui? Isso aí é só terreno normal. Terreno básico. Isso, terreno básico. Na verdade, se eu não me engano, são 20 terrenos básicos normais. Eu vou abrir só pra mostrar, porque de repente tem algum horário aqui. Exato. E até pra entender... Ah, Thiago, por que que vem terreno básico nesse bundle? Como eu falei, às vezes é um dos primeiros produtos que você tá adquirindo como jogador. Então você já ajuda... Só terrenos básicos. A montar seu deck com o terreno. E aí, pra te dar um incentivo a mais, temos esse aí, ó. Isso aqui é o quê? Olha aí. Eu tô pra dar spoiler. Eu já vi que primeiro... Eu... O Booster eu abro tranquilo. Aham. Isso aqui... É o problema. Vamos lá. Então temos aqui, em Foil, uma criatura encantamento lendária. Isso. Eu não vou passar em detalhes os cards aqui. O legal dela é que essa é uma arte alternativa. Essa arte só tem no bundle. Ah, bacana. Pode virar. Olha lá. Foil. Beleza. Planície. Foil. Ah, ok. Vários terrenos, todos Foil. Isso. É um de cada tipo, modelo, né? Porque os terrenos, eles são cinco tipos, né? Um de cada cor. E aí, cada tipo, eles vêm com uma arte diferente. E aí, por último, assim, nós temos aqui... Olha isso aqui. Isso aqui você já tinha visto? O dado... É... Aumentado. Contador de vida. Isso. Antigamente costumava vir um dadinho normal, né? Esses D20 pequenininhos. Ah, como o símbolo de Teros aqui. Agora eles vêm um pouquinho maior, porque normalmente o pessoal usa esses dados pra contar vida. Bem legal. Show. E essa caixa que eu curto muito, porque normalmente eu guardo decks aqui dentro. Aham. E aí, às vezes eu guardo, por exemplo... Aqui eu guardo um deck de Commander e deixo aqui no cantinho. Aí aqui eu guardo diversos outros cards, que às vezes é pra troca. Levar pra loja. Então eu gosto bastante dessa cartinha. Show de bola. E agora, Edu, vamos ao que interessa, meu querido. Eu vou te dar as honras de escolher os seus buchos. Olha só. Vamo lá. Ok. Vamo lá. Tá bom. O quanto que você já viu dessa edição nova? Cara, eu joguei um pouco no Arena. Sim. E eu dei uma acompanhada nos spoilers, nos Deezers e tal. Sim. Então eu vi que é uma coleção que é muito focada em encantamentos. Aham. Várias auras, criaturas encantamentos. As interações que rolam. Eu vi que em verde dá pra rampar a mana bastante. Aham. Mas não sei decorar nenhum card. Nenhum. Mas tem algum que você viu nos spoilers, no preview, ou no acesso lá no Arena, que te chamou a atenção e que você pensou assim, cara, esse era um card que eu queria abrir muito. Aham. E eu gostei dos deuses, semideuses. Então vamo ver. Será que alguém consegue abrir? Vamo ver. Então a gente não mostra ainda pra um pro outro que veio a nós. Isso. Não mostra. Cada um olha o seu. Já escolheu o seu? Tá. Beleza. Vamo lá então. Vamo ver. Olha. Eu consegui abrir errado. Não, não. Você fez algo que eu nunca vi na vida. Olha isso. Ele conseguiu abrir e deixou um plastiquinho ali dentro. Parabéns. Você destravou o... Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Lembrando que vale é o maior custo, galera. Já nem sei pra que lado. Ah, já vi pro lado. Ok. Então... Eu vou colocar... O token a gente coloca de lado, né? Isso. O meu eu abri o token. E agora a gente tem as lentes também bonitas. Full art, né? Essas lentes especiais de Teros. Eu não cheguei na... Na lente ainda. Cheguei aqui. Olha, eu queria te dizer uma coisa. Bom, deixa eu virar pro meu lado. Boa. Eu queria te dizer uma coisa. Eu abri uma carta aqui com um custo bem alto. É? É. Vamos ver, né? Eu sou muito ruim em abrir carta cara. Com carta boa. Mas abrir carta com custo alto eu sou maravilhoso. Tá. Já escol... Já tem aí a sua mais alta? Já. Você tem uma carta de custo... 7? Não. Quase. Quase. Custo 6. Nossa! Olha, são até parecidas, né? É? Até o nome começa, né? Aham. Ih, é verdade. O seu é Nyxbloom. Os dois criaturas encantamentos, né? O meu, inclusive, é uma mítica, né? Normalmente esses bundles costumam vir uma ou duas míticas no máximo. E elemental. Meu deck de commander é elemental, cara. Olha aí, hein? Olha aí, hein? Então um a zero pra mim. Um a zero pra você. Um a zero pra mim, é. Não vai precisar de... Um. Boa. Não vai precisar de passar pra próxima porque, né? Claro. Então vamos deixar aqui de lado. E no meu caso, eu queria só mostrar que veio aqui uma foil in comum. Boa. Nossa, muito bonita a carta. Eu não sei. E essa carta, ela é bem boa no pra mim. Vem pra onde eu mostro. Qual câmera. Tio Vini ajuda a gente. Tio Vini que tá fazendo aí nos batidores da gravação. Aê. Que eu não sei o nome. Aqui, ó. Aqui, ó. Onde que é? Estamos todos... Estamos todos perdidos. Um pouco, um pouco. Não dá pra entender como alguém, assim, vive de fazer vídeo, né? E veio uma rara. Opa, qual é a rara? Um leão. Nossa, essa rara é muito boa. Muito boa. Custa dois e é três, três, né? Então... Eu acho que seu busto é feito muito bom. E pra quem faz deck commander de gatos... Não, ele é perfeito, maravilhoso. Ele morre e volta como aura. É, o meu busto veio mais ou menos. Eu dei sorte de ter tirado a carta como oposto. Só isso. Mas acho que seu busto, no geral, é melhor do que o meu. Vamos pro próximo. Veremos. Vamos lá. Vamos pro próximo. Essas cartas desses bustos são difíceis de abrir, hein? Vamo lá. Vem um token de soldado aqui. Igual o meu. Eu abri uma montanha. Vamos lá. Será que alguém abriu um deus? Será que alguém consegue abrir um deus? Vixe, acho que eu vou perder essa, hein? Nossa. Eu abri até uma cartinha boa, rara. Você vai entender o porquê, mas ela me ferrou. Tá, o meu não é tão alto assim. É, o meu também não. Deixa eu ver aqui, hein? Eu até vim de novo aqui. Eu quero ver os caras da coleção, né? É, o meu também não é muito alto não. Vamo ver. Vamo torcer. Talvez a gente possa empatar. Será que a gente empata agora? Vamo ver. O meu mais alto é um custo 5. 5 também. Ok. Beleza. O que acontece quando a gente empata? A gente vai ver se tem outra de custo 5. Eu tenho outra de custo 5. Ah, não. Eu não tenho. Ah, ok. A minha próxima é de custo 4 só. Um pontinho pra mim. De custo 4 eu tenho um monte. De custo 5 eu tenho. Ah, não. Um a um. Acabou de empatar. E o que você tirou de raro aí, de bom? Veio esse... Essa aura, né? Encantamento. Mental of the Wolf. Capa do lobo. Não sei como é que eles traduziram. Aham. Algo nesse gênero. A criatura encantada ganha mais 4, mais 4. E quando essa aura vai parar no cemitério, vinda do campo de batalha, você cria 2 lobos, 2 barra 2. Ela... Pô, 4 manas. Pra mais 4, mais 4 e depois 2 lobos. Ela é uma carta espetacular, principalmente no limitado. Por quê? Normalmente no limitado você não bota muita aura no deck. Porque se você perder a criatura, você perde a criatura e a aura. É. Mas essa daqui, além de testar uma criatura muito forte, se você perde a criatura, você ganha 2 bichos. É. Não é mal negócio, não. É. O meu raro veio por Furious Intervention, e aí que eu brinquei, né? O meu é... É. O vermelho é um X. Esse X aqui durante o jogo pode ser 10. Mas na carta ele é 0. Então não me ajudou muito. Ou você ganha como um numeral romano e aí era 10 mesmo. Já pensou? É. Não, mas não é. Espere de mim. Um a um, vamos pro terceiro booster. Que é malandragem. Vamos lá. Lembrando que é 5 booster pra cada um, então não tem como dar empate esse desafio, né? É verdade. Lembrando que no final do vídeo eu vou dizer que que vai rolar, dependendo de quem ganhar esse desafio, que tipo de sorteio que vai rolar, hein? Tirei outro humano soldado. E uma ainda. Eu não sei não, hein? Não sabe? Vamos ver. Vamos ver... Ai, Deus. Opa! A minha rara é o meu mais alto custo também. É. Aliás, é pra ter vindo, vieram duas raras aqui, porque a minha rara é foil. Eu tô com duas raras. Caramba, mentira! Nossa. Tá. Beleza. Então qual é o maior custo? 5. 5 é o maior custo? Ok. Você abriu uma rara bem legal, foil, mas eu abri 2 de custo 6. Ok. Tá. Vai. Ok. O melhor. E qual foi a outra rara? Não, mas você abriu um busto com duas raras. É. A outra rara é um... Não sei como é que fala isso. Protean Thaumaturge. Ah, tá. Thaumaturgo é uma palavra? É. Ou eu inventei uma? Não. Thaumaturgo é uma palavra... Inclusive eu lembro que é Thaumaturgo, só não lembro o que é Protean. É. Tá. Enfim. A minha rara eu tenho muita sorte porque eu também abri uma foil. A minha rara é um templo do abandono que é uma lend que é boa de usar porque ela gera cor das duas mãos. Apesar dela entrar virada, quando ela entra em jogo eu posso olhar a carta do topo e decidir se eu quero deixar ela ou botar no fundo. É... 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 É vidência. Isso, vidência. E eu tirei uma foil também, mas a minha foil é mais humilde, é só uma foil comum. Ok. Então vamos lá, dois a um. Vamos para o próximo busto. Olha, já nem isso aqui veio a... No último, no último. Isso, os dois vieram aqui. Ah, obrigado que alguém tá precisando atenção. Edu, vamos lá. Escolhe bem, porque você precisa ganhar essa pra empatar. Ah, pra empatar? É. Se eu ganhar, acabou o jogo. Ah, meu Deus. É o melhor de cinco. Ok. Vamo lá. Vejamos. Vejamos, vamos ver. Pra quem será que o pessoal tá torcendo? É que eles não sabem ainda o que eles vão ganhar, né? É verdade. Se eles soubessem, acho que eles... Opa. É, o meu tá muito difícil até agora. Rapa... É, eu tenho... É. Olha, teu busto tem que ter vindo muito ruim pra você não me ganhar. Ah, eu já consegui abrir quase uma lend de cada cor. E você também, né? Ah, você também. Eu só não abri planície e você não abriu o pântano. Bom, vamo lá. Eu peguei uma de custo 5, ó. A minha rara. A rara de custo 5. É, a minha máxima que eu tirei foi custo 4. Ok. Mas eu veio... Eu veio. Eu consegui uma... Nossa! Com uma arte alterada. Muito bacana, muito bacana mesmo. É o diferencial da coleção, né? Que ela vem com algumas... Artes com essa... É... Skin, não. Com esse layout de constelação bonito. É. A minha rara é uma rara bem boa também. Eu acho que o... O Nadir Kraken... Eu achei fantástico esse cara aqui. Tu achou fantástico? Eu achei. Tu jogou contra ele ou com ele no... Joguei contra ele. Aham. Porque eu acho que isso aqui... Quando a gente conseguir usar isso aqui contra... Contra não. Com... Dex em que você usa muito sacrifício de criatura... Ele deve dar uma boa liga, né? Ah, sim. Por causa dos tokens, né? Sim, exato. É. É aquilo. Abriu o Mustebol, mas perdi. Então, 2 a 2. E agora? Porque tem que ser emocionante, né? 2 a 2. Tem que ser emocionante, tem que ficar pro final. Por último. Vamos lá. Que bom que você não ganhou 3 a 0. Acabou, não abriu nada. É. Tudo pelo... Pelo... Pelo show, né? Deixa eu já pegar... Soldado e Ilha. Soldado. Ops. Tem que ter uma foil aqui em comum. Vamos lá. Ai, me ajuda. Me ajuda. Eu queria tanto ganhar essa batalha. Tá triste, por enquanto. Tá ok, vem. Eita. Olha, minha rara é boa. Minha rara é muito boa. A minha rara é interessante pra Commander, inclusive. É? Tá. A minha é muito boa, inclusive, e a minha mais alta. Vamos ver se dá lida. Posso botar a minha? Vai lá. 5. Então, estamos empatados. Tá. E já botei minha rara. Deixa eu ver. Porque agora eu não sei. Eu tenho de custo 4 agora. Que é uma rara. E eu tenho outra de custo 5. Você venceu. Meus parabéns. Ó, essa que eu falei que é interessante. Dá 4 de dano pra cada criatura em James Walker. Sim, essa é muito boa essa carta. Eu acho que ela vai ver muito jogo no T2. No standard. E Commander é legal. Daqui a pouco o cara monta um deck de Commander. Cheio de Tolkien no barrarão. A minha eu gostei muito também das habilidades dela. E eu acho, na minha opinião, essa é a arte mais bonita da coleção. Eu não sei se você chegou a dar uma olhada nas artes. Eu não vi tanto as artes não, pra ser sincero. Eu sou um cara que eu sou, assim, pissurado em arte. E essa daqui, inclusive, vai até sair um vídeo no canal sobre artes aqui de Teros. Essa pra mim é uma arte fantástica, né? Tipo, uns ladrilhos, assim, um... Cara, uma montagem fantástica, fantástica. É, eu peguei um encantamento aqui também, ó. Ah, sim. Que também é uma arte bem bonita, né? Saga. No caso, eu quis falar saga e falei encantamento, que é o encantamento de fato. Isso. Que é um tipo de carta relativamente novo, né? Ela foi lançada em Dominária, que foi há dois anos atrás, ou foi ano... É, agora há dois anos atrás, porque estamos em 2020 já, né? E voltando agora pela segunda vez só, esse tipo de encantamento de saga. Show. E olha aqui que eu abri, ó. Já que você abriu naquela hora um... Ah, legal. Uma carta com... Arte alternativa. Isso. Que inclusive o pessoal consegue mais fácil nos bustos de colecionadores. Sim. E quem sabe a gente vem aqui no canal qualquer outro dia pra mostrar pra galera. Mas é o seguinte, Edu. É o seguinte. Eu perdi. Eu fui um péssimo anfitrião. Sim. Eu fui um péssimo anfitrião. Eu concordo, eu concordo. Eu convidei o cara pra vir fazer um conteúdo comigo de toda boa vontade. Aceitou, né? E eu vou concordar. E eu ganhei dele. Que elegante. Mas temos uma notícia boa por causa disso. A notícia boa é a seguinte. Nós vamos sortear, já porque ele perdeu, nós vamos sortear um card dessa coleção, dessa box, desse bundle que a gente abriu. E você vai assinar esse card pra eu sortear pra galera. Posso escolher? Com certeza. Cantei uma rara, põe. Não só pode, como deve. Agora eu vim achar, né? É, eu vou separar os meus aqui pra de repente você dar uma olhada, julgar o que você acha. Se tem alguma aqui... Rara, põe. Nossa. E essa arte é maravilhosa. Galera que curte arte, deve conhecer o artista que é o Seb McKinnon. Inclusive, se eu não me engano, ele é canadense. Ah, legal. Aham. É um cara, assim, super artista. Ele trabalha com audiovisual também. Tá fazendo um filme agora. E tem uma história super intrigante, assim, dele que... Pra quem quiser saber mais a história desse cara, eu vou contar pro Edu nos bastidores, mas vocês podem ver lá depois no vídeo sobre arte que eu gravei com a Bianca, que inclusive tá aqui hoje. Cara, esse card é interessante. Eu não sei como é que é em português, mas é algo assim, atração do desconhecido. Sim. Você revela os seis cards do topo do seu Grimório. Aham. Um oponente escolhe um card que não seja um terreno pra ser exilado. Aham. Você coloca o resto na sua mão e o seu oponente, ele pode utilizar, ele pode castar o teu card... Sim. Que ele escolheu pra exilar sem pagar o custo de mão. É... É um... É uma... Uma balança meio estranha, né? É. Você compra cinco cards. Você tem que estar desesperado ali. Exato. É meio que desesperado. E a arte retrata um pouco disso, um pouco desse terror. Tipo assim, ele tem a... Ele ganha uma iluminação ali, né? Uma luz, mas atrás dele tem um... É. Ele tá sendo aterrorizado ali. Vai saber. Então, essa cartinha aqui, galera, que o Edu escolheu, aqui ó, vou mostrar pra vocês, uma cartinha foil, com essa arte maravilhosa do Sérgio McKinnon. O Edu vai assinar e eu vou sortear pra vocês no canal. Edu, cara, muito obrigado, de verdade. Que isso. Que conteúdo sensacional. E eu queria agradecer muito mais por você estar produzindo conteúdo de Magic the Gathering. É um choque. Pra nós que somos produtores de conteúdo brasileiros, o Charlão que tá aqui nos bastidores, o Tio Vini também, isso é muito importante. E eu acho que tudo que a gente puder gravar junto, pra um ajudar o outro, é o ideal. Porque o YouTube não é competição, é uma comunidade, né? Exatamente. Quando um cresce, todos crescem. Quando um fala algo que é bacana, ele afeta positivamente todo o resto. Então, eu acho que é bacana a gente fazer conteúdo junto. Perfeito, Edu. Então, manda uma mensagem final aí pros teus fãs, pra galera que tá assistindo esse vídeo até o final. Ah, show. Valeu a todos que acompanharam. Não se esqueçam de deixar um gostei e compartilhar o vídeo. É super importante pros YouTubers, em específico a parte do compartilhamento. Ajuda muito. Apoiem os criadores que vocês gostam. Joguem muito Magic, porque é muito divertido. Eu acho que é isso. Por favor. É isso. Acho que é isso. E a gente se vê no próximo vídeo. E até mais, galera. Valeu! Esse vídeo está sendo produzido com o apoio dos padrinhos e madrinhas do canal. Apoie o canal também. Ajude-nos a trazer um conteúdo cada vez melhor para a comunidade de Magic no Brasil. E de quebra, ainda ganhe diversas recompensas. Confira todos os detalhes em www.padrim.com.br barra Diário Planinalta. E até mais, galera.